...das safras especiais, todas guardadas a sete chaves, literalmente, com muitos cadeados. Aqui é um lugar mais que especial, onde nós guardamos todas as safras dos nossos principais produtos. Então, realmente, essas são relíquias para toda a história da empresa, e que aqui permanecerão por muitos e muitos anos. Então, por exemplo, a primeira é a do talento, que é o top da casa, é o dito por excelência. Então, ali nós temos todas as safras, desde 2002 em diante. Temos o desejo, nichos exclusivos do projeto Gerações, que é um projeto que leva muita emoção por trás. Homenageia todos os principais líderes, na verdade, dos primeiros cem anos da empresa. E ao centro, obviamente, os três produtos que foram destaque dos cem anos da empresa, um espumante, um tinto e um brand. Estão todos aí super guardados e eu posso garantir que daí não vão sair, porque serão para a eternidade, na verdade. Então, nós mantemos aqui, junto a essa mesa maravilhosa, com um mosaico, que é tratado acima o brasão, no centro do mundo, lembrando sempre as nossas origens. E, obviamente, o nome da vinícola bem marcado nesse lugar, onde a gente quer expressar tudo isso e mostrar para vocês os nossos maiores resumos. ... ... ... ... ... Eu vou comentar um detalhe.